Olá amiguinhos, vamos brincar! Um Amor de Família Ziraldo Eu hoje vou apresentar a vocês a minha família Este sou eu, o filho Este aí de óculos é o papai E esta com a rosa no cabelo é a mamãe Este é o pai do papai, ele é meu avô Esta é a mãe da mamãe, ela é minha avó Este é o pai do pai do papai, ele é meu bisavô Esta é a mãe da mãe da mamãe, ela é minha bisavó Esta é a irmã do meu pai, ela é minha tia Este é o irmão da minha mãe, ele é meu tio Este é o filho da irmã da minha mãe, ele é meu priminho Ele me deu um soco Mas eu adoro a titia, mãe do meu primo Ela sabe tantas coisas Ela me ensinou que em inglês amor é love Que em francês amor é amor Que amor é lib em alemão Que em italiano amor é amore E que em espanhol amor é amor mesmo E que amor é lib em ida Ela me ensinou até escrever amor em japonês Meu primo é um pestinha Eu amo titia Mas minha tia é um amor Quem gostou bate palma Beijo da tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo Tchau 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 Tchau